Olá, sejam muito bem-vindos novamente aqui neste canal que fala de cultura popular, de folclore, de sabedorias do povo, de músicas populares, de tradições e brincadeiras. Estamos aqui em mais um vídeo do projeto Segundo Músicas Sem Fronteiras. Já se inscreveu no seminário? Corre lá, aproveita o super preço promocional e vem com a gente, comigo, com mais 14 professores. Estamos em 15 especialistas e são mais de 60 canções para você levar as culturas tradicionais e populares para a sua sala de aula e, claro, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Bom, quero agradecer os nossos incentivadores. Esse vídeo está chegando gratuitamente até você e o seminário está com esse preço super especial porque esse é um projeto que conta com o incentivo do Colégio Positivo e incentivo municipal. É um projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E é por isso que a gente está aqui hoje trazendo essa conversa e mais tantas outras para você. Se inscreve no canal e vê aqui na descrição do vídeo, assim que acabar essa conversa, mais informações para você também se inscrever no segundo seminário Música Sem Fronteiras. Hoje eu tenho aqui um convidado que é da casa, gente. É parceiro velho de guerra aqui dos nossos projetos. Inclusive, ele estava no primeiro Música Sem Fronteiras. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui o professor doutor Guilherme Romanelli. Guilherme, seja bem-vindo de novo a mais um projeto aqui com a gente na Aularia. Olá, Lia. Sempre um prazer. Sempre um prazer. Gosto muito dos projetos da Aularia. A sua militância na valorização da cultura popular sempre nos toca. E é um prazer estar nesse segundo Música Sem Fronteiras. A nossa única tristeza é a gente não estar fazendo isso pessoalmente, a não ser pela tela do computador. Mas no terceiro, tenho certeza que essa situação estará melhor. Enquanto a gente está nessa cambalhota do mundo, a gente está se protegendo e está aqui justamente para estarmos todos juntos no terceiro. Exatamente. Guilherme, eu estava contando aqui, para quem nos acompanha, que você é um grande parceiro nosso de muitos anos. E eu queria que você contasse um pouquinho do seu percurso. Tanto eu quanto você não somos caissaras, mas somos apaixonados pelo fandango. estamos sempre falando. Você está com a Rabeca aí na mão, já vi a Rabeca. Tem muita Rabeca lá no Música Sem Fronteiras, nas mãos do Guilherme Romanelli. E eu queria que você falasse um pouco desse seu encontro com a cultura popular, dessa percepção da importância da cultura tradicional na educação, para depois você falar um pouquinho mais sobre as bases da educação. Mas acho que esse seu encontro mudou um pouco, ou muito, suas práticas, suas visões. Divide aí conosco, por favor. Sem dúvida, Lia. Eu acho que a palavra-chave é aquela que você já trouxe logo no início, a ideia da paixão. E do reconhecimento do lugar, de onde nós viemos, e qual que é a nossa identidade cultural. Então, esse é um aspecto muito interessante, que está baseado, sobretudo, na toca. Por isso, não é à toa, Música Sem Fronteiras, significa o quê? Que as nossas fronteiras musicais não existem. Elas são irreais. E, se é que existisse qualquer tipo de fronteira, elas são totalmente permeáveis. Ou seja, o contato com a cultura do outro sempre muda a gente e sempre para melhor. Aliás, quem disse isso foi o nosso querido mestre Domingos Moraes, que estava no primeiro Música Sem Fronteiras, inclusive. Está com a gente também no segundo. Ah, exato. Então, essa é uma frase belíssima. Porque é você deixar a sua sensibilidade disponível para ver o outro. E não apenas para ver o outro reconhecendo a diferença, mas para ver e admirar o outro. E, nesse caso particular, estamos falando da cultura do outro. Então, não é possível que você não veja a cultura do outro sem você vislumbrar uma profunda aprendizagem e que vai mudar você. Mas também é importante lembrarmos que, quando nós temos contato com a cultura do outro, nós não estamos mudando para a cultura do outro. Nós não passamos por um processo de metamorfose. Nós continuamos a manter a nossa identidade. E esse processo é interessante. Por isso, eu gosto muito de insistir. Toco Rabeca, graças ao contato com os meus mestres fandangueiros, entre eles o Aurélio, que eu admiro muito, o próprio mestre Zeca, que construiu essa Rabeca, e é professor de Rabeca. Eu vou puxar meu fone aqui, que está fugindo da minha orelha, mas voltou. Mas também para a gente reconhecer que nós mudaremos sem nos tornarmos, nesse caso da cultura caissara, sem nos tornarmos caissas. Então, essa que é a parte bonita. Nós mantemos a nossa identidade, mas nós permitimos esse contato com a identidade dos outros. Eu acho que esse é um ponto importante, Lia. Você tem razão. É legal dizer também para o pessoal que está nos assistindo que aqui no canal, gente, tem vídeo com o Aurélio Domingues, da Associação Mandicuera de Cultura Popular, tem vídeo com o grupo deles tocando, fazendo fandango, fazendo boi de mamão, e tem aula, tem uma playlist aqui no canal, vou deixar indicada também para vocês, dos mestres fandangueiros ensinando a tocar os instrumentos. A gente tem o Zeca, da Rabeca, tocando Rabeca e Viola, tem o Valdemar Cordeiro, tocando Viola, e o Brasília e Santos Ferres também. Então, se você quer aproveitar e ter uma aula de fandango digital, nesse momento em que ainda não dá para chegar lá nas comunidades, se você estiver assistindo aqui esse vídeo na estreia em 2021, então já começa por essa playlist indicada aqui, para depois chegar lá, já impressionando os fandangueiros, falando agora quero pular no baile. E, Guilherme, o seguinte, esse encontro aí também é um encontro que eu acho que impactou muito as suas práticas dentro da educação. E você fala uma coisa muito legal que eu queria que você partilhasse com os professores, que é sobre a sua tríade, das coisas principais aí da educação musical. E também que as pessoas vejam, você sei que é professor e, de repente, não é caissara, veja que dá para tocar fandango mesmo não sendo caissara. O importante é assistir aí os vídeos, conhecer os mestres, quando for possível, ir ao baile, e falar dessa tradição para somar forças, para que ela continue viva. Você pode comentar um pouquinho aí sobre tudo isso, Gui? Certamente. Eu acho que tem um ponto importante, essa tríade, que basicamente é de uma simplicidade enorme, que é uma boa educação musical está baseada em três pontos principais, que não tem hierarquia entre eles, e tampouco ordem, que seria cantar muito, explorar o mundo sonoro e ouvir muita música. Cantar muito, basicamente, é você colocar a prática musical no centro da conversa. Claro que o canto é o mais importante, porque a voz humana é a campeã de expressividade. Todos os instrumentos musicais adorariam tentar chegar aos pés da voz, e a gente sabe que a voz emociona mais, mesmo que as outras músicas também. Então, cantar muito é a prática musical, que pode ser com canto, mas pode ser também com tamanqueado do fandango. Nós falamos agora há pouco do fandango, e estão aqui as miniaturas de tamanco feitas pela Associação Mandiquera, e que justamente mostram essa possibilidade de fazer. Mas explorar o mundo sonoro, o que é? É perceber que o mundo nos cerca, que nos cerca é recheado de sons e de fenômenos acústicos, e que eles podem ser percebidos e reproduzidos. Esse exercício de pesquisa sonora é um elemento essencial da aprendizagem musical. E, por fim, ouvir muita música está fundamentado na ideia de ampliação de repertório. Quanto maior o repertório, maior a capacidade de interagir com novas músicas e novos repertórios. E esse é um ciclo sem fim, absolutamente maravilhoso. De novo, aproveitando o primeiro Música Sem Fronteiras, eu gosto muito da fala do Ivan Villela, que deixa bem claro que quando você planta só alface, dá um monte de pulgão, coxonilha, um monte de problema. Quando você planta alface alternado com margarida, com outras plantas e tudo mais, você não tem praga nenhuma. E o resultado, o resumo que Ivan Villela nos diz é, monocultura não faz bem para ninguém, nem para alface, nem para as pessoas. E é exatamente isso. E essa questão, essa tríade, na realidade, ela não tem nada de muito inovador, ela está fundamentada nas pedagogias em educação musical, em particular as pedagogias ativas, que marcam aí a primeira e segunda metade do século XX, e que também acabam aparecendo, vindo aqui no Brasil. Mas, de forma mais interessante, já que estamos falando de cultura popular, ela é o norte de toda a prática musical das culturas populares, onde, basicamente, eles, não há maiores pudores, como é que se aprende, Rabeca? Você olha para o mestre e fica apontando, até o dia que ele fala, quer ver? Quero, pronto, é prática, é cantar, você canta, você participa. É você fazer som com tudo, você está lá participando de um baile de fandango, você não tem tamanco, mas você tem o saleiro em cima da mesinha lá do restaurante onde está tendo, da praça onde está tendo, você começa a bater o saleiro no ritmo do fandango. E, por fim, ouvir música é o que toda a tradução popular faz, é você ouvindo alguém pescando aquilo. Então, a gente vê que é uma tríade muito simples, cantar muito, explorar o mundo sonoro e ouvir muita música. É isso mesmo, gente. E é por aí também que vai a nossa proposta no segundo Músicas Sem Fronteiras, é te convidar a cantar muito, explorar o mundo sonoro, ouvir muita música de diferentes culturas para você poder ampliar seu repertório e levar para as crianças de hoje e para as crianças do futuro essas canções e essas riquezas culturais. Se você quer saber mais, aqui na descrição do vídeo tem todas as informações para você se inscrever no segundo Seminário Músicas Sem Fronteiras, que acontece em agosto de 2021, mas o conteúdo continua lá disponível até 30 de novembro. Então, se você está vendo esse vídeo aqui em 2021 e já é setembro, corre que ainda dá tempo de você se inscrever e acompanhar todo o conteúdo lá desse evento que é super bacana para você aprender mais de 60 canções para brincar muito com a criançada. E eu vou pedir para o Guilherme dar uma palinha aqui. Guilherme, toca um fundaguinho aí para a gente para a gente terminar o vídeo aqui com música. Eu vou deixar você sozinha aqui na tela. A gente se despede hoje com uma música do Fandango, mas a gente te espera aqui no canal no próximo vídeo e te espera também lá no Música Sem Fronteiras para muitos encontros inesquecíveis. Obrigada, Guilherme Romanelli por estarem aqui com a gente mais uma vez e eu te encontro na próxima aula. Eu que te agradeço pela oportunidade, Lia. Então vamos lá com a nossa querida Rabeca. A querida Rabeca do Mestre Zeca. Rabeca do Mestre Zeca. Amém. Amém. Amém.